Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. Nós vamos pegar lá na página 44. Hoje nós vamos na página 44, nós vamos fazer até a página 53. Sabe por que nós vamos fazer até a página 53? Porque tudo fala do mesmo conteúdo. Vai falar tudo sobre os planetas que podem ser rochosos e gasosos, e assim por diante. Então, a gente vai vendo aos pouquinhos os nossos planetas, a prova vai explicando devagarinho. A gente vai fazendo junto para que vocês entendam um pouquinho. Se a prova ficar no meio, talvez vocês não consigam entender os planetas, tá bom? Então, vamos lá? Então, olha só, consolidando o conhecimento. Os planetas podem ser rochosos ou gasosos. O que são planetas rochosos? São aqueles planetas que são em formato de pedra. Então, esses são os rochosos. E o que são os gasosos? São os que têm gás. Muito bem. Ar, gasoar. Então, vamos lá. Os quatro mais próximos do Sol são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os rochosos. E eles, por estarem mais próximos do Sol, eles são os rochosos. Por que eles são os rochosos? Porque eles têm pedra, né? Rocha. O solo é mais firme, mais duro, tá bom? Então, e olha só. E os são chamados, são os rochosos. E são chamados de telúrios, pelo fato de possuírem superfície semelhante à da Terra, sólida e constituída por rochas e metais, né? Então, lembra que a Bró falou que os planetas rochosos são quais? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, por eles estarem mais próximos do Sol, eles são os rochosos, isso também porque eles são feitos de rocha, pedra, né? O solo fixo, mais firme, tá bom? Então, os planetas gasosos são os quatro mais distantes do Sol. Então, os quatro mais distantes do Sol, que são mais separados do Sol, eles são os gasosos. E quais são? Júpiter, Saturno, Meturno e Urano, tá? E por eles não possuem uma superfície sólida, eles são compostos por uma mistura de gases que dão origem aos anéis existentes nesses planetas. Então, esses planetas que são mais distantes do Sol, eles são os gasosos. E por que eles são os gasosos? Porque eles têm ar, têm gás. Então, eles ficam flutuantes mais do que os outros, tá bom? Com essa explicaçãozinha, vocês vão conseguir fazer o exercício 1 e o exercício 2, tá? Que é a revisa que você aprendeu ali do que a prof já explicou. Agora, vamos lá. Satélite natural da Terra. Texto e contexto. Para o cientista, a Lua é satélite natural da Terra. Para poetas, a Lua pode ser casa de São Jorge, fatia de queijo, colar de prata da noite. Olha que legal esse texto. Em que momento do dia a Lua é visível para nós? Então, qual é o momento do dia que a Lua é visível para nós? Quando que a gente enxerga mais a Lua? É a noite. Não é a noite? Não é verdade que é a noite que a gente consegue ver mais a Lua? E olha só, por que não podemos ver a Lua durante o dia? Por que será? Porque ela é muito clara, ela tem a sua luz própria. Como ela tem a sua luz própria e ela é muito clara, ela com a claridade do Sol, com o brilho do Sol, ela não se destaca. Então, é muito difícil a gente enxergar a Lua durante o dia. Por isso que nós vimos a Lua somente à noite. Tá bom? Olha lá, vamos saber mais? A Lua não pode ser vista de outros planetas. De Marte em diante, é necessário o uso de telescópio, pois não conseguimos visualizar o satélite natural da Terra. A superfície da Lua é feita de quê? Do que será que é feita a superfície da Lua? Coberta, é formada, essencialmente, por rochas ricas em silicatos. Vamos ver o que significa silicatos? Silicatos são o quê? São minerais que constituem as rochas. Então, são os minerais que formam a rocha. Por isso que tem esse nome esquisito. O que aconteceria se a Lua desaparecesse? O que será que aconteceria? Hum, ocorreriam mudanças no ciclo sazonal. O que é sazonal? Hã? Alterando as zonas climáticas. Sazonar o que é? É alterar as zonas climáticas. E provocando longos períodos de glaciação. Longos períodos de glaciação. O que é glaciação? É uma transformação em gelo congelamento. Ou seja, eu transformo em um gelo, onde eu vou conseguir, desse gelo, congelar todo o restante. Tá? A Lua está encolhendo há anos? Será que a Lua está encolhendo há anos? Segundo imagens registradas por uma sonda lunar, sua crosta estaria em processo de rachadura. O motivo seria o resfriamento do seu núcleo, que já reduziu aproximadamente 91 metros, o equivalente a um campo de futebol. Olhem lá. Lá na imagem da página 47, vocês conseguem ver a imagem dessa rachadura, que tem 650 metros. Olhem só. Deu para entender um pouquinho mais sobre a Lua, sobre as rochas. Então, vamos lá. Texto e contexto. Vocês vão prestar bem atenção nesse texto aqui, para vocês expanderem a página 48, 49. Tá bom? Mas, lá na página 50, vocês têm o quê? Represente com desenhos os dois movimentos da Terra, que são o quê? Rotação e translação. Agora, vocês vão entender por que a prova quis ir até a 53. Então, nós vamos, para nós entendermos rotação e translação, nós vamos lá na página 52, né? Então, a Terra, olha só. Vamos ver que movimento que é esse que está mostrando lá na página 52. A Terra não é estática. Na verdade, ela realiza alguns movimentos, sendo os principais de rotação e o de translação. O movimento de rotação é responsável pela ocorrência dos dias e das noites. Então, o movimento de rotação, que é aquele giro que faz com que eu tenha o meu dia e a minha noite. Esse se chama o movimento de rotação. Tá bom? É um movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Tem duração de 24 horas, originando os dias e as noites. Por isso, então, esse movimento de rotação, que é girando em torno dela mesmo, que a gente tem o dia. Então, quando ela chega na metade dela, a gente vai ter o início da noite. Quando ela chegar lá no final, nós vamos ter o início da manhã do outro dia. Então, por isso que nós temos o dia e a noite. Entenderam? E esse movimento é rotação. É o giro que ela faz, chamado de rotação. Agora, vamos lá. O movimento de translação é responsável pelas estações do ano. Então, a translação é o movimento onde tem as estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Então, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E tem duração de 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano. Então, quando a gente... O rotação é aquele movimento que ela gira rápido em torno dela mesmo. A translação é aquele que a gente gira, começa devagarinho lá em janeiro. E só vamos terminar em 31 de dezembro. Por quê? Porque ela leva um ano para fazer a translação. Então, para passar todos os meses, para a gente ter o verão, o inverno, outono, a primavera. Então, isso... Esse tema aqui é chamado de movimento de translação. Então, olha lá. Represente em desenhos os dois movimentos da Terra. Então, o de rotação. Como que é o de rotação? É onde a Terra gira em torno dela mesma. Então, eu giro rápido. Então, eu giro uma meia volta, eu tenho o dia. A outra meia volta, eu tenho a noite. E o movimento de translação, eu vou ter o quê? Eu vou começar lá em janeiro, para mim, que eu tenho o quê? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Onde eu consiga fazer girar em torno do Sol, para que eu consiga ter todas as estações do ano, ter todos os meses do ano. E esse tempo faz o quê? Essa translação, ela leva um ano. Ou seja, 365 dias, tá bom? Para que vocês consigam responder essa aqui. E olham lá. Texto e contexto. Pesquisar e descobrir. Pesquisa, pesquise em diferentes fontes como são as estrelas, os esteroides e os cometas. Faça um desenho bem criativo desses astros. Tá bom? Combinado? Beijos. Fiquem com Deus.